O que é que é verdade, Copom? Copom, pela rica da midlin, o compramento é um motocicleta, troca de tiro, o indivíduo caiu ao solo aí, pela Rosales, o indivíduo baleado, e armamento na mão. Troca de tiro, Copom! Troca de tiro, Copom! Troca de tiro! Troca de tiro, Copom! Troca de tiro, não quer levar. Segue o comunicado aí de determinação, quanto ao reabastecimento das viaturas, todas as viaturas, inclusive aí das da reserva, viaturas orgânicas, deverão ser abastecidas imediatamente. Os outros periféricos não querem ver, por favor? Atenção! A partir deste momento, todas as viaturas, inclusive as de reserva, e as orgânicas, deverão ficar abastecidas imediatamente. A cada duas horas, após a liberação do cartão de abastecimento, as viaturas, as viaturas, deverão ficar novamente abastecidas. O custo de combustível do CSNN, deverá ser preservado, para abastecimento emergencial, com os UCD Choque, IVA F. . 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 317 no QAP do Copom. Que é sério, Copom? Que é sério, a solicita a gente vai fazer contato com a senhora aí, que é sério, pela Ananias. TKS, que é sério. Só não aguarda. É aí com a 301 no apoio. TKS, a base e primeira cia no QAP do Copom. QAP quer ir ver? TKS, uma boa noite, centro de serviço. Por gentileza, quando possível, se identificar o CGP. É um chaliceiro foto entre familiares pelo bairro Guilhermina, Rua das Antilhas, 229. Rua das Antilhas, 229, em frente ao Atacadão. Aida, é a solicitante. TKS, que é sério, Copom? Intermediário, 1, 2. Viatura, que o senhor estou com o Copom, prossiga. CGP Intermediário, 1. Bom, eu vou lá, vou lá, vou lá, apostar nessas rodas antigas aí. TKS e CGP Intermediário. Por gentileza, o talão é o 23, 075. 23, 075, QTR, 18 horas mais 53. TKS, empenho. Bom, pode comemorar os maiores dados e eu solicito o senhor, por que a gente veja? O que é sério? Boa das Antilhas, 229, em frente ao Sacadão, Guilhermina, Aida, a solicitante, Charles 04, entre familiares, que é sério? TPS, tá aqui. Qual ponto CGP? CGP3, prossega. Boa, Oceane Camargo, número 100? Charles 01, nada constatado, senhor. Total CGP, TK, desempenho, rodar encerramento, 18 horas mais 54, TK, desempenho. É, Iver. Boa, Paulo, patrulha 102. E a B? Pô, Pô, a 102, pra gente ver, se eu te fico do CGP Operações, a 102 tá no apoio da AIP em primeira cia, já vamos colocar sentido a Guilhermina, que é sério, não chega em 104. Se eu quiser, já pode empenhar a 102 nesse talão aí, da Guilhermina, Pô, por gentilho. Deixa a 102 empenhada nesse talão. Que é sério, tô empenhando só no talão, o CGP Operações no QAP do Copom? Copia, P.K.S. Copom, a 102 ainda, volta pra mim só o talão. O TK, o TK já tem, só o talão. 23075, 23075. Que é sério, P.K.S. Copom, a IPM, ONU. Aqui é a IPM. Copom, por gentileza, confirma o QTH desse TK4 aqui pela Vila Sônia. QSL, Avenida 21, 1804, próxima escola Antônio Pérez. P.K.S., Copom. QRB. O CGP Terceira Cia no QAP do Copom. QAP. CGP. QSL, CGP, TKS. O CGP Segunda Cia no QAP do Copom. CGP 2, QAP. Boa noite, bom serviço a todos, tá bom? P.K.S. CGP, uma boa noite ao centro de serviço, senhora equipe de segunda Cia. É matéria. Boa noite é 오늘? Boa noite. Boa noite. Obrigado.